Boa noite. Bem-vindo à Experiência Detroit. E adivinha quem a gente encontrou? O tal daquele Jericho, o Jericho, e adivinha só, o cara tinha a mesma feição do que aquele primeiro Android Divergente do jogo que o Conan derrubou, lembram? Lá na Gameplay número 1, cara, que era o Daniel. Eu sabia que eu lembrava daquela feição, cara. Então é o seguinte, galera, vamos continuar dali, exatamente de onde a gente parou, né? A última foi com o Marcos, vamos ver quem é que vai ser agora, a Connor ou a Kara. Galera, quem puder já deixar um like pra mim, eu agradeço imensamente. Novos no canal, já clica aí, ó. Já vai lá, clica aí agora, se inscreve. E galera, compartilha o canal com seus amigos, tá? Bora ajudar o canal a crescer. E é isso aí, bora pra Gameplay. E é isso aí, galera? Estamos jogando então com o Connor, cara. Vamos lá tentar reconciliar um pouco, fazer as pazes aí com o Tenente. Mano, não é bem fazer as pazes, né? O Tenente é que tá de treta com a gente, né? Porque a gente é Android. Vamos dar uma circulada rápida aqui, rotacionar a câmera um pouco. Bora curtir esse cenário aqui, velho. Nós construímos o seu futuro. Olha essa cidade aqui, mano. Linda, hein? Os gráficos desse jogo, cara, são demais, velho. Beleza, bom, peraí. Conxiliar. Tá certo, aceito. Isso mesmo. Oh, não vai se arrepender. E agora? Hank, Hank. Ah. Qual é o teu problema? Você nunca faz o que eu mando. Para de me seguir pra todo lado feito um puto. Desculpar-se pelo comportamento, vai. Parceiro, reconciliar. Lamento pelo meu comportamento na delegacia. Eu não queria ser desagradável. Uau. Você tem até puxação de saco programado. Mas ele gostou, galera lá. A galera na Cyber Life realmente pensa em tudo. Pensa em tudo. Tá aqui. R2, analisar. Opa. Hambúrguer. 1.600 calorias, galera. Olha só. Lipídios, carboidratos, água, sal. Valeu, Gary. Tô com fome. Não deixa essa coisa aqui. Ah, sem chance. Não para de me seguir. E aí? Vamos pegar um hambúrguer aqui pra gente, hein, velho. O que que tem aqui? Ah, a gente tem que ficar junto com o cara. Vamos lá, vamos lá. Apostas, colesterol, apostas. Apostas, vai. Esse Pedro. A proposta dele era aposta ilegal. Não era? É. E você fez uma aposta? Aham. Colesterol hábito, comida grátis. Bom apetite. Bom apetite. Bom apetite. Valeu. Valeu. Divergentes. Hank e androids. Sobre o Conor. Divergentes, vai. É melhor eu contar o que sabemos sobre Divergentes. Leu minha mente. Boa. Procípulo. Acreditamos que uma mutação ocorre no software de alguns androides, a qual os leva a emular humanos e emoções. Simplifica, tá? Não sentem verdadeiras emoções. São só confundidos por instruções irracionais que podem causar ações imprevisíveis. Emoções. Então a gente estraga tudo. Os androides não são tão diferentes de nós. Autopista, Hank e androids. Esta manhã, quando perseguimos os divergentes, por que não quis que eu cruzasse a via? Você poderia ter morrido. E... Não quero cuidar da papelada de equipamento danificado. Posso fazer uma pergunta pessoal, Tenente? Boa. Boa, Conor. Por que você odeia tanto os androides? Tenho minhas razões. Gostaria de saber alguma coisa sobre mim? Ah, não. Ah, é. Por que fizeram você parecer tão bobo e deram essa voz estranha? A CyberLife tem androides feitos para trabalhar em harmonia com humanos. A minha aparência e voz são feitas especificamente para facilitar minha integração. Fizeram um merda. Já lidou com divergentes antes? Alguns meses, um divergente ameaçou colar de um telhado com uma garotinha. Eu consegui salvá-la. Aposto que fez o deverzinho de casa. Sabe tudo que tem disponível sobre mim? Vamos mentir, vai. Estou focado no caso, Tenente. O resto não me interessa. Oh, o Hank não gostou não, cara. Ih, mandamos mal. Eu já tenho um relatório de um sospeito de divergência. Fica a algumas quadras. Deveríamos dar uma olhada. Termine de comer. Vou estar no carro se precisar de mim. Boa, Conor. Sempre em ação, velho. Sempre preparado. Ô, Conor. Ficou sem bateria, neném? Sinto muito. Tinha um relatório para a Cyberlife. Ah. Então planeja ficar dentro do elevador? Não. Já estou indo. Cara, o Conor está meio esquisitão, velho. Interroga o suspeito. O Conor está bem estranho, galera. E galera... Só que um vizinho relatou ter ouvido sons estranhos vindos desse andar. Teoricamente, o lugar estava vazio. Mas o vizinho disse que viu um homem escondendo o LED da cabeça. Ah, qual é? Se formos investigar... Cada vez que alguém ouvir barulhos estranhos, precisamos de mais polícia. Estava mesmo fazendo um relatório lá no elevador? Beleza, tem uma coisa aqui. Só de fechar os olhos? Correto. Merda. Apenas. Queria eu fazer isso. Galera, novos no canal. Muito obrigado por estarem acompanhando o Silver Game BR. Cara, valeu mesmo. Obrigado pelo apoio aí, galera. Valeu, valeu. Fique à vontade para deixar comentários sempre que vocês estiverem afim, galera. Deixem aí dicas. Jogo que vocês queiram que eu jogue, saca? Fique à vontade. Coloque aí nos comentários que eu leio tudo. Tem alguém em casa? Abra! Polícia de Detroit! Atrás de mim. Certo. Bora, Hank. Bora. Ih, galera. Vamos nessa, vamos nessa. Bora pegar mais um androide aqui, cara. E esse cara eu acho que vai ser amigo do Jericho, viu? Jericho, né? Jericho. Ó, ó. Um item que eu já ia deixar passar, hein? O que esse androide está valendo aqui, cara? Epidemia de rubrite. Galera, lembrando, eu não vou ler tudo, tá? Quem tiver interesse em ler, é só dar um pause aí no vídeo, beleza? Beleza, galera. Falando aqui sobre rubrite, vamos ver qual é a próxima matéria, né? Normalmente tem duas matérias, The Green Earth, aí, ó. O caminho sem volta, o ambiente da terra é considerado oficialmente irreparável. Terra toda destruída, cara. Beleza, galera. Achamos aqui uma revistinha. Será que tem algo aqui atrás desse colchão, cara? Não, bicho, nem interage com mais nada aqui, não. Bora, Hank. Que merda é essa? Confirme que o suspeito é divergente. Procure a fonte do barulho. Meu Jesus, que ch... Que merda é isso? Bora analisar aqui, galera. Beleza. Campo do coração da cidade. Cartazes de fazenda urubana. Ah... O que mais? Aqui, ó. Cantinho dos cartazes. Acho que viemos aqui à toa. O cara já foi. Não viemos à toa, não. E aí, o que é isso, galera? Um livro todo codificado, saca só. Achou o quê? Eu não sei. Cara, parece um caderno. O Connor escondeu, velho. Mas... É indecifrável. É. Vai esconder, hein, Connor. Caraca, galera. Cheio de coisas aqui, cara. Vamos ver, vamos ver. Não. Preciso de ar fresco. Respeito não come, ou seja, androide. Será que é fácil assim? Já podemos concluir já. Respeito gosta de animais silvestres. Peguei isso aqui. Na jaqueta militar. RT. Provavelmente são iniciais. Ele botou as iniciais na jaqueta? Isso é o que uma mãe faz na pré-escola. É verdade, hein? Quem é que não tinha os iniciais aí no casaco? Legal, a gente não vem aqui a duro. Não cheira. Ai, cara, bora ali pro fundo ali. Banheiro, mano. Ai, ai, ai. Opa, troquei o ângulo aqui. Pera aí, pera aí. Sabe o que significa? RA9. Escrito 2471 vezes. É o mesmo sinal escrito pelo androide Duortis no chuveiro. Qual será a obsessão com esse sinal? RA9. Parecem labirintos, ou sei lá. Descrita obsessiva compulsiva. Dentro da pia. Que nocheira, cara. Ai, meu Deus, eu odeio essas porras. Sangue azul. Olha aí, galera. Modelo WB200. O cara arrancou, olha lá. Vi o componente. O LED dele tá na pia. Não é surpresa, era um androide. Nenhum humano viveria com os pontos de merda. Tem mais um negócio aqui, galera. Cadeira. Tá zoado, hein? Tá zoado. Morar nesse lugar aqui tá legal, não. Movido recentemente. Vestígios de matéria fecal de ave. Tá, mas aqui eu já achei. Já achei. O que mais, o que mais, galera? Tem mais alguma coisa por aqui. Pera aí, galera. Pera aí que eu não tô achando. Vamos ver se ele muda o ângulo, sei lá. Muda não, né? É sempre igual, cara. Aí, aí, aí. Pô, ele marcou no mesmo, cara. É, caramba, meu. Quase que eu não acho, cara. Bora lá. Bora reconstituir esse negócio aqui em uma caneta, hein? Ó, cadeira, caiu. Ih, meu, o cara tá aqui em cima em algum lugar, quer ver? Tá, ó. O suspeito esteve aqui recentemente. Vamos ver, vamos ver. Ó, ele tava no banquinho. Ó lá que massa. Daí, o banco caiu. O cara caiu ali. O suspeito correu para a sala de estar. Use o controle direito para mover a câmera. Tá, mas peraí, peraí, peraí. Tá, o que foi? Aconteceu, tem alguma coisa importante aqui, cara? E é isso aí, turminha. O cara tomou um tombão ali e saiu do lado, velho. O que mais você tem para fazer aqui? Procure a fonte do barulho, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos achar esse cara, hein, galera. Ele deve estar aqui ainda, hein? Pô, deixa eu olhar para o teto aqui. Olha o teto, olha o teto. Eu não acredito. Esse maluco alimentava esses bichos. Exatamente, tenente. Exatamente. Ih, cara, mais três pistas, galera. Vamos ver, hein? O que a gente achou aqui? Marcas de dedo. Um gancho metálico. Riscos. Pô, esse cara está aqui, hein? Está na cola, mano. Não, o Conor... O Conor é... O bicho não é brinquedo, não, hein, galera. O cara é bom, o cara é bom. Ó, o Android veio igual um louco. Entrou ali. Aí. O suspeito nos ouviu entrar. Oh, 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 oh. Está aí, galera, ó. O cara veio, saiu do banheiro, olha lá. Veio igual um loucão, derrubou a gaiola. Ele ouviu a gente. Se assustou, caiu de novo. E subiu ali. Ah, moleque. Já achamos o cara, hein? Exponha o suspeito. Olha a música. Galera, aumenta aí. Aumenta isso aí, cara. Esses poucos de bosta. Está esperando o quê? Vai atrás. Bora, 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 bora. Bora, pega ele. Bora, bora, bora. Galera, é eu que estou controlando, tá? Rápido, mais arriscado. Errei, 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 errei. Errei de novo. Caralho. Cadê o cara, mano? Cadê o cara, mano? Vai, Conan. Vai que dá, vai que dá. Pega ele, pega ele, pega ele. Vamos ali na frente. Vamos ali na frente. Aí, ó. Não vai subir escada nenhuma, não. Bora, colo. E aí, cara. Pegue ele, cara, vai. E aí Puta merda Esse cara, esse rank é engraçado, velho Bora, coluna Ei, cuidado aí, velho Nossa, que uma nave ali, cara Aí, coluna, vai, 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 vamos pegar o carinho, o cara tá lá embaixo Aí, aí, o cara tá aqui na frente, velho Pô, achei que era ele ali O rank pegou Ah, galera, vamos ajudar o rank Chance de sobrevivência Vamos ajudar o cara, vai, 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 vai Foi quase, ô porra Foi minha culpa Tinha que ter sido mais rápido Teria apanhado ele se não fosse por mim Tá tranquilo Sabemos a cara dele Vamos achar Ô, Connor Nada Galera do céu Galera do céu, essa aqui foi legal, hein, cara As missões do Connor normalmente são cheias de ação, né Vamos rever aqui o que a gente fez então, cara Essa missão se chamava o Ninho e a gente só completou 61% Como assim, velho? Tá, a gente tava ali conversando com o Hank Então, vamos falar um pouco com o cara Mandamos mal Recebemos a notícia do Android Foi pra lá, examinamos coisa pra caramba Encontramos o diário Faltou mais alguma coisa A gente encontrou o Android Olha lá, o Rupert Persegui o cara A gente alcançou o cara Aí o cara empurrou o rank O rank, desculpa E aí a gente parou pra ajudar o rank Mas, cara, de repente Essa segunda opção aqui, ó A gente teria pego esse tal de Rupert, cara Mas tudo bem, galera Tá valendo, tá valendo A missão foi legal Foi agitada essa aí E é isso aí, galera Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu curti Curti bastante Lembrando aí, cara Quando vocês estiverem assistindo o gameplay Coloca headset, cara Aumenta o som Esse jogo aqui é muito bom Ele tem um áudio muito bom Você vai gostar, cara Apaga a luz Vocês assistem aí Com um áudio bem alto, cara Porque é bem legal, beleza? É isso aí, galera Vamos ficando por aqui Então eu vejo vocês na próxima aí De Detroit Become Human Grande abraço, galera Fui! Tchau, tchau